As portas da Sound estão abertas de novo. E a maior casa de música de Mogi está cheia de novidades pra você. Nós nos preparamos pra tudo, sempre pensando em seu bem-estar e segurança. E agora, além das aulas presenciais, aqui também tem aulas online. Agende uma aula experimental grátis e venha fazer muito barulho aqui na Sound. Obrigado.